Olá meus queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com KK. E aí, gostou do figurino? Pois é, hoje eu estou aqui para falar sobre química orgânica. Vamos começar a bater aquele papo especial sobre funções orgânicas. Começando, é claro, com a mais simples de todas as funções orgânicas. Vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Afinal de contas, você sabe por que o metano se chama metano? O que? Você não sabe o que é o metano? Pois eu vou contar para você na aula de hoje. E a gasolina e o querosene são substâncias tão presentes no nosso dia a dia. Você sabia que o nome da gasolina é octano? Pois é, 2,2,4-dimetilpentano. Nossa, que palavrão! Nós vamos aprender a dar nome para os hidrocarbonetos que representam a função orgânica mais simples. Mas afinal de contas, o que é uma função orgânica? Vamos descobrir também nesta nossa videoaula de hoje. Mas antes daquela perguntinha clássica, você já fez a sua inscrição no nosso canal? Quimicando com o Cacá. Ainda não? Pois faça a sua inscrição e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui no Instagram. Olha o Instagram do Cacá. Arroba Cacá Quimica. Tudo com Cacá, ok? Pois vamos iniciar esta nossa videoaula falando sobre as funções orgânicas. Afinal de contas, o que são as funções orgânicas? No nosso dia a dia, nós temos substâncias orgânicas muito presentes e que têm diferenças significativas. Essas diferenças existem devido a pertencerem a funções orgânicas diferentes. Vamos exemplificar. Os hidrocarbonetos, por exemplo, a mais simples de todas as funções. São compostos formados única e exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Então, os elementos formadores dos hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Os álcoois. É claro que nós conhecemos muito mais o etanol, que é o álcool que está mais presente no nosso dia a dia. Seja como uma substância utilizada para limpeza. Atualmente, temos ouvido falar muito do álcool em gel, que vai ser assim muito utilizado no nosso dia a dia. Além da utilização também nos veículos automotores, os carros movidos a etanol, a álcool. Afinal de contas, a que função orgânica pertence o etanol? Pertence a função orgânica dos álcoois. A característica dessas substâncias é a presença de um grupo OH, grupo hidroxila, ligado a carbono saturado. Você lembra o que é um carbono saturado? É aquele carbono que só apresenta ligações simples. Tem um outro grupo muito importante que também está presente no nosso dia a dia. Você utiliza vinagre para temperar a sua salada? Pois é, no vinagre nós encontramos o ácido acético, conhecido quimicamente como ácido etanóico. O ácido etanóico, ou ácido acético, ele possui um grupo funcional que é o C-dupla-O-OH, também chamado de grupo carboxila. Então, todos os compostos que possuem C-dupla-OH, grupo carboxila, pertencem ao grupo dos ácidos carboxílicos. E você, quando vai tirar o esmalte das unhas, utiliza a acetona, que é uma substância que pertence ao grupo das cetonas. Função orgânica cetona, caracterizada por um carbono ligado por ligação dupla a um oxigênio, entre dois outros átomos de carbono. Então, ele será um carbono secundário. Então, perceba, cada função orgânica é caracterizada por um grupo funcional, que dá a essas substâncias características muito parecidas. Então, as funções orgânicas serão estudadas detalhadamente nas nossas próximas videoaulas. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a mãe de todas as funções. Estaremos falando sobre os hidrocarbonetos, compostos formados, como eu já disse, por carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos são derivados do petróleo. A gasolina é um hidrocarboneto, o querosene é um hidrocarboneto. A parafina, que é utilizada para a fabricação de velas, é um hidrocarboneto. O asfalto, que pavimenta as ruas, também é derivado do petróleo. É formado por hidrocarbonetos com cadeias enormes, cadeias muito longas. Temos ainda o gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, que é composto por dois hidrocarbonetos, o gás propano e o gás butano. E você, já ouviu falar do metano? Pois é, metano também chamado de gás dos pântanos. Quem gosta aí de filmes de terror, já deve ter visto lá naqueles filmes, aqueles lagos pantanosos, que de vez em quando começam a eclodir bolhas de gases que são produzidas naquele lago. Esse gás que sai é o gás metano, que é o gás inflamável. Ele é produzido a partir da decomposição anaeróbia de compostos orgânicos, de substâncias orgânicas. Veja que, partindo desse princípio, ele pode ser produzido também nos aterros sanitários, nos lixões, nos aterros controlados, onde o lixo é depositado. Boa parte daquele lixo é material orgânico, que por decomposição anaeróbia acaba produzindo o metano. Os aterros sanitários, eles acabam canalizando aquele gás e utilizando-o como fonte de energia. O metano também pode ser produzido em dispositivos denominados biodigestores. Enfim, existe uma gama enorme de substâncias orgânicas, pertencentes à função hidrocarboneto, que estão presentes no nosso dia a dia. Dessa forma, vamos aprender a dar nome para eles. Afinal de contas, por que o propano se chama propano? Por que o metano se chama metano? Por que o butano se chama butano? Por que a gasolina se chama octano? Vamos entender isso. Uma outra característica também dos compostos denominados hidrocarbonetos, é que todos eles são apolares. Dessa forma, eles não são miscíveis em água. Então, gasolina, ela não se mistura em água. Por que? A gasolina é um hidrocarboneto, sendo um hidrocarboneto, ela é apolar. Então, ela é menos densa que a água, logo ela fica em cima, a água fica embaixo. E veja, relembrando aquela questão de polaridade, essas duas substâncias, elas não se misturam por causa da polaridade, não por causa da densidade. Então, todos os hidrocarbonetos são apolares. Como é que a gente dá nome para esses hidrocarbonetos? Olha só que receitinha de bolo fantástica para fazer isso, gente. Todo hidrocarboneto é composto por um prefixo, por um infixo e por um sufixo. O prefixo indica o número de carbonos que eu tenho naquela substância. Por exemplo, um carbono, met, metano, olha que interessante. O metano é um composto que começa pela palavrinha met, ou seja, ele tem um carbono apenas. O an indica o tipo de ligação, que é o infixo, é a parte central da nomenclatura. E o o é o sufixo, que vai indicar a que função orgânica ele pertence. Então, a palavra metano indica met, um carbono, an, apenas ligações simples, e o o hidrocarboneto. Se nós tivermos dois carbonos neste composto, o prefixo é et, três carbonos, prop, quatro carbonos, but. Esses quatro primeiros prefixos são chamados de prefixos empíricos. Vamos lá, então. Um met, dois et, três prop, quatro but. A partir de então, nós já temos os prefixos mais conhecidos. Cinco pente, seis et, sete et, oito oct, nove non, dez dec, onze undec, doze do dec. Ok? Quando nós falamos do infixo, do tipo de ligação, olha só. Somente ligações simples, an. Se o composto tiver uma ligação dupla, em. Se o composto tiver uma ligação tripla, in. Então, an, em, in. Ok? Ligação simples, an. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. Se ele tiver duas ligações duplas, de, em. Se ele tiver duas ligações triplas, de, in. E se ele tiver uma ligação dupla e uma ligação tripla, em, in. Em, in. Beleza? Lembrando sempre que a terminação dos hidrocarbonetos será O. Cada função orgânica vai ter uma terminação. Veja que os hidrocarbonetos terminam em O. Os álcoois terminam em O. As cetonas terminam em O. Os aldeídos terminam em O. Os ácidos carboxílicos terminam em O. E assim sucessivamente. Nas próximas videoaulas, nós vamos conhecer também as outras funções orgânicas. As principais que você precisa saber para se dar bem nos principais vestibulares. Vamos conhecer a classificação dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são classificados de acordo com o tipo de cadeia. Aqueles que tem cadeia aberta e aqueles que tem cadeias cíclicas. Os de cadeia aberta. Alcano, alceno, alcino, alcadien. Al. Cadeia aberta. An, em, in, dien. Somente ligações simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, duas ligações duplas. A terminação O indica que ele é um hidrocarboneto. Então vejam. Alcano, são hidrocarbonetos de cadeia aberta somente com ligações simples. Alceno, hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação dupla entre carbonos. Alceno, hidrocarbonetos de cadeia aberta com duas ligações duplas. Aí nós vamos para as cadeias cíclicas. São cadeias fechadas. Nestas cadeias nós vamos ter os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos. Os três mais importantes. Ciclanos, cadeia cíclica, cicle. An, apenas ligações simples. E o O é a terminação dos hidrocarbonetos. Cicleno, cadeia cíclica, cadeia fechada. Em, uma ligação dupla. O O, um hidrocarboneto. E os aromáticos são aqueles compostos que possuem anel benzênico. Então estes são os principais hidrocarbonetos. Agora você deve estar observando que existe uma formulazinha aqui na frente. Essa fórmula é a chamada fórmula geral. É a fórmula geral de cada um desses hidrocarbonetos. Veja que N representa o número de carbonos que nós temos no alcano, no alceno, no alceno, no alcadiene. Olha aí. N é o número de carbonos. Aqui também, nos ciclanos, nos ciclentos. Os aromáticos, já é difícil a gente definir uma fórmula geral, porque existem aromáticos mononucleados, polinucleados, com núcleos isolados, com núcleos condensados. Então isso compromete um pouquinho. Dá para definir? Até dá. Mas fica algo um pouquinho mais difícil. Então é mais fácil a gente estar contando todos os carbonos, contando todos os hidrogênios nos compostos aromáticos. Agora, nesses outros, a partir da fórmula geral, é muito fácil definir a fórmula molecular. Veja bem. Se eu tenho, por exemplo, um alcano com 10 carbonos, você vai observar, você vai contar. Ele pode ser de cadeia normal, cadeia ramificada, não importa. A fórmula geral vale para todos. Se ele tiver 10 carbonos, a gente vai contar assim, ó. C10, H2 vezes 10, ou seja, 20, mais 2, 22. Então a fórmula molecular deste alcano será C10, H22. Então todos os alcanos respondem a mesma fórmula geral. C10, H2N mais 2. Perceba que os alcenos e os ciclanos terão a mesma fórmula geral. Então nós dizemos que tanto os alcenos quanto os ciclanos são isômeros. Eles vão ter a mesma fórmula molecular geral. Se eu tiver, por exemplo, um alceno com 10 carbonos, o número de hidrogênios será 2 vezes 10. C10, H2N. C10, H20. A mesma coisa vai acontecer com os ciclanos. Então os alcenos e os ciclanos possuem a mesma fórmula geral. C10, H2N. Já os alcenos, os alcadienos e os ciclenos possuem a fórmula geral C10, H2N menos 2. Então se eu tiver 10 carbonos em um alceno, 10 carbonos em um alcadieno ou 10 carbonos em um cicleno, a fórmula será C10, H2 vezes 10, 20 menos 2, 18. C10, H18. Perceba que a medida que você aumenta e coloca uma ligação pi, ou seja, uma ligação dupla, uma ligação a mais, você elimina dois átomos de hidrogênio da molécula. Por isso as fórmulas serão CnH2N mais 2, CnH2N, CnH2N menos 2. Perceba que no alceno entra uma ligação pi. No alceno e no alcadieno acabam entrando também duas ligações pi. No alceno, lá na tripla ligação, olha aí, nós vamos ter duas ligações pi e uma ligação sigma. No alcadieno nós temos duas ligações duplas. Então nós temos duas ligações sigma e duas ligações pi. Perceberam? Agora, e quando a gente fala do ciclano, o fato dele se fechar num ciclo também elimina dois hidrogênios da molécula. Por isso os ciclanos têm a mesma fórmula dos alcenos. Ok? E o ciclano, como ele tem uma ligação dupla e ele também é fechado num ciclo, você está eliminando aí mais hidrogênios da molécula. Então você elimina quatro hidrogênios em relação aos alcanos. Por isso CnH2N menos 2. Não entendeu ainda? Vamos simplificar para vocês então, para ficar mais fácil. H3C, CH2, CH3. Qual vai ser o nome desse alcano? Quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3. Prop. Ok? Prop. Quantas... Quantos hidrogênios ele tem? 3, 6, 7, 8. Mas beleza, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o tipo de ligação que ele tem. Não é só ligação simples? Então só tem ligação simples aqui. Então é AN. Terminação dos hidrocarbonetos, que só tem ligações simples. Quer dizer, qualquer hidrocarboneto, não é só que tem ligação simples. O que tem ligação simples é o alcano. Terminação dos hidrocarbonetos é o O. Então o nome dele é propano. Qual vai ser a fórmula dele? Quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3. Então C3. H, quantos H ele vai ter? Olha só, vamos lembrar. A fórmula geral dos alcanos é CnH, 2n mais 2. Então se aqui é 3, 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Perceba lá, 3, 6, 7, 8. Então todos os alcanos terão esta fórmula aqui. Vamos observar mais um exemplo. Vamos pegar aqui o butano. H3C, CH2, CH2, CH3. Olha aí, esse é o butano. O que é butano? 4 carbonos, but. Somente ligações simples? Sim. Então é AN. Terminação dos hidrocarbonetos, O. Butano. Qual vai ser a fórmula geral dele? Olha só, galera. C4H. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Olha aí. C4H, 10. Bateu? Vamos lá. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então percebam. Todos os alcanos terão fórmula geral CnH2N mais 2. Está claro isso, gente? Belezinha para vocês? Vamos pegar então um alceno e um ciclano, para a gente entender bem isso. H3C, CH2, CH2. Olha aí. Aqui nós temos um alceno. Agora, eu queria que vocês observassem uma pequena diferença. Quer ver só? Olha comigo. H3C, CH, dupla, CH, CH3. Opa! Nós temos um pequeno problema aí. Por quê? Vamos entender. Quantos carbonos esse daqui tem? 4. Então o nome dele começa com boot. 1, 2, 3, 4. Também começa com boot. No entanto, você percebe que a ligação dupla, ela neste primeiro composto está entre esses dois primeiros carbonos e neste segundo composto está entre o segundo e terceiro carbonos. Ela está no meio. E agora, como é que eu faço para dar nome para ele? Aqui eu vou ter que seguir uma regrinha. E essa regrinha é bem simples. Presta muita atenção. A partir de quatro carbonos na cadeia. A partir de quatro carbonos na cadeia, nos alcenos, nos alcinos, nos alcadienos. O que você vai fazer? Você vai numerar essa cadeia a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Exatamente. A partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então olha só. A ligação dupla está aqui. 1, 2, 3, 4. Veja que entre o 1 e o 2, você tem a ligação dupla. E a ligação dupla é o em na nomenclatura. Ok? Olha lá. A ligação dupla é o em na nomenclatura. Então, nós vamos indicar entre esses dois números, utilizando o menor dos dois números. Entre o 1 e o 2, eu vou usar o número 1. Então, vou escrever boot 1 em. Em, referente à ligação dupla. Terminação dos hidrocarbonetos, O. Boot 1N. Olha esse segundo aqui. Vou numerar. Olha, perceba que tanto faz eu numerar daqui para lá, como de daqui para lá. Ou seja, daqui para lá, de lá para cá, tanto faz, vai dar a mesma numeração. Perceba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que eu vou fazer? Entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3, eu vou ficar com 2. Então, boot 2 em terminação, O. Boot 2N. Ok? Olha lá. Boot 2N. Se ele é mais forte aqui com outra canetinha, pronto. Boot 2N. Então, essa é a única regrinha que nós temos que ficar atentos quando nós tivermos mais de 3 átomos de carbono lá nos Alcinos, nos Alcinos e nos Alcadienos. E aí E aí Se inscreva no canal Vamos para a fórmula molecular deles Nós temos 1, 2, 3, 4 Então olha aí, C4 Percebam que com a ligação dupla Nós perdemos 2 hidrogênios Por isso a fórmula dos alcenos Será CNH2N Então vejam Se é C4 Nós teremos H2 vezes 4, 8 Então C4H8 Ok? Então esta vai ser a fórmula tanto para o But2eno como para o But1eno Ah, professor, essas moléculas são iguais? Não, não são iguais Elas são isômeras Nós vamos compreender um pouquinho esse conceito de isomeria um pouco mais para frente Ok? São estruturas que tem a mesma fórmula molecular Mas possuem estruturas diferentes Nesse caso é uma isomeria plana Chamada de isomeria de posição Posição do que? Posição da dupla ligação Agora, como eu havia dito para vocês Se eu pegar um ciclano Se eu pegar um ciclano Olha o que nós vamos ter aqui Eu vou usar agora uma fórmula bondline, ok? Vamos pegar aqui este ciclano Que é o ciclopentano Vamos lá Observa só Somente ligações simples Eu vou ter um carbono aqui 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 Ele é cíclico Se ele tem 5 carbonos Qual é o início? O prefixo Pent Só ligações simples Então é An Terminação dos hidrocarbonetos É O É O Opa Beleza Perguntando Mas espera um pouquinho, professor Ele vai ter o mesmo nome de uma cadeia aberta? Se eu tivesse uma ligação Uma cadeia aberta Um O cano Com cadeia aberta E só ligações simples Com 5 carbonos Então eu teria um pentano também Eu tenho que diferenciar Nesse caso Se o composto é cíclico Eu vou começar colocando a palavrinha ciclo Aqui na frente Então o nome do composto será ciclopentano Ok? Ciclopentano Então essa é a nomenclatura dos ciclanos Vai valer para os ciclanos também Você vai começar sempre com a palavrinha ciclo Quando o hidrocarboneto for cíclico Beleza até aí galera? Tudo tranquilo para vocês? Dúvidas? Deixe aqui nos comentários o nosso vídeo Bora lá E a fórmula dele? Perceba Se eu tiver aqui C5 Olha só Quantos hidrogênios eu vou ter? Olha isso galera C5 H 1 hidrogênio 2 hidrogênios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ou seja C5 H10 Logo A fórmula dele será exatamente igual A fórmula dos alcenos Cn H 2n Ó Perceba que as fórmulas são exatamente iguais Então os ciclanos e os alcenos Terão a mesma A mesma fórmula geral Cn H 2n Vamos com exemplos de alcino Alcadieno E Cicleno Vai dar um alcino com mais de 3 carbonos Já para a gente fazer a domenclatura Até 3 carbonos vai de boa galera É Prefixo, infixo e O Tá ok? Até 3 carbonos Para os alcenos Para os alcinos Para os alcadienos Beleza? Lembrando que nos cíclicos A única diferença é você colocar a palavrinha ciclo na frente Então, olha só Vamos pegar aqui H3C C H 2 C 1, 2, 3 C H Vamos pegar esse daqui H3C C C Tripla C C C H3 Vamos pegar agora um alcadieno H2C Dupla C H C H2 C H3 Opa Opa Vamos colocar aqui Olha lá Esse é o alcadieno Esse é o alcadieno Uma dupla aqui Uma dupla aqui Vamos pegar mais um H2C Dupla C Dupla C C Olha aqui Aqui vai ter mais um H H Né? E aqui C CH3 Beleza? Vamos lá Deu tudo certinho Aqui Beleza Tá certo Então, olha aí Nós temos um alcino Um alcino Um alcadieno E um alcadieno Vamos colocar Esse é um cicleno Quatro átomos de carbono E uma ligação dupla No ciclo Ok? Então, tá aqui pra vocês Muito bem Vamos observar Como é que vai ficar a nomenclatura Desses compostos Olha aí Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Opa Prefixo Vai ser But 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 Um, dois, três, quatro Prefixo But também Um, dois, três, quatro Prefixo But Um, dois, três, quatro Prefixo But Opa Beleza? Agora vamos observar o seguinte Onde é que tá a ligação tripla aqui? Ligação tripla O infixo é in Então vamos lá Ó Começando daqui Um, dois, três, quatro Entre um, dois, um in Aqui Um, dois, três, quatro Entre o dois e o três Dois in Aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Olha Estão nas extremidades As ligações duplas Então pode começar de qualquer lado Ó Um, dois, três, quatro Ou um, dois, três, quatro Tanto faz Entre um e o dois Um Entre o três e o quatro Três Quantas duplas nós temos? Duas Então De em Aqui embaixo Mesma coisa Opa Mas agora eu tenho que começar daqui Ó Um, dois, três, quatro Lembrando que a gente começa sempre Da extremidade mais próxima da insaturação Da extremidade mais próxima da ligação dupla Então olha aqui Entre um e o dois Um Entre o dois e o três Dois De em Terminação Ó Olha aí Vou colocar aqui Ó Ó Ó E ó Ah, mas e esse cíclico aqui? But Não vou colocar Porque tem uma dupla ligação Como essa cadeia não tem começo E não tem fim Eu não preciso indicar Em que número Neste composto especificamente Está a ligação dupla Então vai ficar Butem Que é uma ligação dupla Terminação Ó Butem Mas qual é a diferença? Como ele é um composto cíclico Eu vou iniciar Com a palavrinha Ciclo Ciclobuteno Agora E a fórmula Molecular Destes compostos? Vamos observar aqui C4 2 Com mais 3 5 6 Opa 6 Hidrogênios Olha lá H 6 3 Com mais 3 6 hidrogênios 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 E aqui E aqui No ciclobuteno 1 hidrogênio 1 hidrogênio Por que tem 1 hidrogênio em cada? Porque o carbono tem que fazer 4 ligações 1 2 3 4 1 2 3 4 Mais 1 aqui Mais 1 aqui Mais 1 hidrogênio aqui Mais 1 hidrogênio aqui Então C4H6 Está valendo Para todas Estas Fórmulas Que nós Acabamos De colocar aqui Logo A fórmula Geral Dos alcinos Dos alcadienos E dos citrenos Será CNH 2N Menos 2 Beleza galera? Tudo bem até aí? Pois então agora vamos conhecer um grupo muito importante Que é o grupo dos aromáticos Vamos lá minha gente Nessa explosão de emoções Vamos trazendo para vocês o último tópico desta nossa videoaula de hoje Vamos falar sobre a estrutura benzênica Vamos falar sobre o anel aromático e a nomenclatura de 3 substâncias muito importantes Bem como a utilização destas substâncias no nosso cotidiano Primeiramente vamos definir o anel benzênico Ele é formado por 6 átomos de carbono Com 3 ligações duplas intercaladas Como podemos observar neste desenho 6 átomos de carbono 3 ligações duplas intercaladas No entanto Estas ligações duplas Elas não ficam num único lugar Elas vão se alternando Mudando de lugar A todo momento Desta forma Num determinado momento A ligação dupla que estava aqui Vem para cá A que estava aqui Vem para cá A que estava aqui Vem para cá E isso vai ocorrendo de forma cíclica Infinitamente Então nós temos aí A chamada estrutura de ressonância O fenômeno de ressonância Desta forma Nós podemos representar A estrutura benzênica assim Assim Ou Nesta forma que será mais correta Onde nós Representamos através desse anel No centro da substância Ele está representando A estrutura de ressonância Do anel benzene E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o antraceno são três núcleos benzênicos condensados. O antraceno é muito importante na indústria de inseticidas, de corantes e de outras substâncias orgânicas da indústria química. Beleza? Bora fazer exercício então para encerrar nossa videoaula de hoje. Vamos com dois exercícios para vocês. Põe na tela o primeiro exercício. A escassez de recursos energéticos é uma problemática de importância no mundo contemporâneo. A população mundial cresce a cada ano, aumentando a demanda por energia. Alternativas para a obtenção de energia têm sido sugeridas, tais como a queima de gás metano provenientes de aterros sanitários. Considere as seguintes afirmações. 1. O gás metano pode ser utilizado nas indústrias termoelétricas em substituição ao óleo diesel, sendo ecologicamente vantajoso, pelo fato de o metano ser um dos gases responsáveis pelo aquecimento global. Número 2. A combustão do gás metano não libera gases causadores do aquecimento global, como acontece na combustão do óleo diesel. Número 3. O uso do gás metano proveniente da decomposição do lixo apresenta a vantagem de não envolver a destilação fracionada de combustíveis fósseis. Muito bem, gente. Analisando cada um dos itens aí descritos, nós concluímos o seguinte. O item 1 fala que é ecologicamente vantajosa a queima nas terras elétricas, porque ele é um dos gases envolvidos no aquecimento global. Realmente, o CH4 é um dos gases que, juntamente com o dióxido de carbono, ajudam aí na manutenção do efeito estufa. Desta forma, é um gás que contribui realmente para o aquecimento global, quando lançado em grande quantidade na atmosfera. Então, queimá-lo é uma solução importante, eficiente, para se obter energia. Só lembrando que, na queima do CH4, se ela for completa, nós produzimos CO2. E o CO2 é um dos principais gases do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Essa informação, ela vem, então, responder o segundo item, que diz que a combustão do gás metano não libera gases causadores do aquecimento global, como acontece na combustão do óleo diesel. Tanto o óleo diesel, quanto o metano, quanto qualquer hidrocarboneto, quando ele é queimado, ele produz. Se a combustão for completa, gás carbônico e água. Como sabemos, o gás carbônico é um dos gases responsáveis pelo aquecimento global, devido a sua alta concentração, que está aumentando assustadoramente, desde a Revolução Industrial, lá há mais de 200 anos. Então, esse segundo item está incorreto, porque qualquer hidrocarboneto vai produzir, na sua queima, o gás CO2 e água. O terceiro item, o uso do gás metano proveniente da decomposição do lixo, apresenta a vantagem de não envolver a destilação fracionada de combustíveis fósseis. Isso é verdade. Por quê? Porque o metano é obtido, principalmente, a partir da decomposição de matéria orgânica de forma anaeróbica. Assim, nós não precisamos utilizar a destilação fracionada para obter. Então, corretos, item 1 e item 3. Alternativa D. Ok? Vamos para mais um exercício aqui no nosso canal. Substâncias tóxicas presentes no lixo podem permanecer por muito tempo no solo. Uma análise do solo de um conjunto habitacional de São Paulo, feita recentemente, constatou a presença de mais de 40 substâncias tóxicas contaminantes. Dentre tais substâncias, destacam-se o trimetilbenzeno, o clorobenzeno, o decano, e uma substância de fórmula molecular C6H6, que já foi utilizada na produção de álcool anidro, nas destilarias de álcool, e seu uso já está proibido há algum tempo. Sobre tal substância, é incorreto afirmar que... Letra A. Possui uma estrutura cíclica com ligações duplas. Letra B. É um composto saturado. Letra C. Possui elétrons pi em ligações duplas alternadas que giram ao redor do núcleo. Letra D. Reage com uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico em uma reação de nitração? Ou letra E. É insolúvel em água? Pois é, vamos comentar com vocês cada um dos itens relacionados ao benzeno. Porque quando se fala em C6H6, nós estamos falando do benzeno. Perceba, C6H6 vai ser a fórmula molecular dessa substância. Na letra A, possui uma estrutura cíclica com ligações duplas. Realmente, ele possui uma estrutura cíclica com ligações duplas. A letra A está correta. Letra B. É um composto saturado. Não, isso daí não é verdade. É um composto insaturado, porque apresenta ligações duplas. Letra C. Possui elétrons pi em ligações duplas alternadas que giram ao redor do núcleo. É verdade. Veja aqui. Essa ligação é uma ligação pi. Essa ligação é uma ligação pi. E essa ligação é uma ligação pi. Lembra que quando nós temos uma ligação dupla, uma delas é sigma e a outra é pi. Na letra D, reage com uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico em uma reação de nitração. Nitração é um tipo de reação orgânica que ocorre com um ácido nítrico. E o benzeno é uma das substâncias que sofre essa reação de nitração. É uma mistura nitro-sulfúrica que promove a entrada de um grupo nitro, principalmente utilizado para a fabricação de determinados explosivos. E a letra E é insolúvel em água. Realmente, o C6H6, que é o benzeno, é um composto apolar. Dessa forma, é imissível em água. Muito bem, galera! Vamos encerrando mais um Quimicando com Cacá. Aqui com você, neste dia, onde falamos sobre compostos orgânicos, funções orgânicas. E, é claro, uma das partes mais importantes. Nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados. Voltaremos em breve com mais uma super videoaula para você, aqui no canal Quimicando com Cacá.